Estão pegando a estrada aqui? Vem devagarzinho E aí, é só 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 Essas árvores caindo, gente Meu Deus Vai, caiu um talhão interno de madeira Caiu mais uma Olha só Ainda bem que o cara atirou No caminhão E aí, vai, caiu um talhão interno de madeira E aí, vai, caiu um talhão interno de madeira E aí, vai, caiu um talhão interno de madeira E aí, vai, caiu um talhão interno de madeira Tchau, tchau. 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 Tchau.